Vamos fazer aqui o unboxing da cafeteira Essenza Mini, tá? Uma cafeteira aí de ótima qualidade que eu já testei, que eu comprei duas unidades e eu vou mostrar aqui pra você. Paga aí R$ 350,00, ela já vem com duas sachês de cápsulas, né? E tô gostando muito, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a caixa. Ela tem duas cores, né? Tem a cor preta e a cor branca. Aqui eu peguei... São duas cores brancas porque tava na promoção. Mas a preta também deve ser bem bonita. Aqui a base, né? Que pinga o café. Aí os sachês de café. Vem um que eu já provei também. Aqui é grau 4, ele é um pouquinho mais fraco. Eu não entendo muito bem, né? De questão de sabor, mas eu só sei que esse é mais forte e esse é mais fraco. Esse aqui é muito bom. Mas eu vou passar a dica pra vocês também. Por mim eu só usava esse e esse aqui também que já veio. Que são sensacionais. Aqui, tá? Ela é bem pequena, tá? A minha mão aqui tem 25 centímetros. Então ela deve ter 25 centímetros de tamanho. Bem pequenininha, bem discreta. Aqui vem o manual em português. Tem várias línguas, mas também tem o português. É bem simples a utilização delas. Você pode ir pelo manual ou por ela mesmo. Como que funciona ela? Vou mostrar aqui pra vocês. Vem com esse cabo aqui de 20 amperes. Então tem que ser grosso. É bom você trocar a instalação dessa tomada. A minha sempre é grossa. Todas as casas minhas eu instalo a tomada grossa. Pra não ter que ficar colocando T. Porque quando dá problema aí fica ruim. Deixa eu ver se vai alcançar aqui. Vai alcançar. Então, eu vou encher ali de água. E já vou voltar pra mostrar pra vocês. Mas essa parte aqui da água é bem simples, tá? Você só pega aqui, ó. E puxa pra trás. Tá? Sem problemas. Aqui desce a água, né? E aqui você só puxa pra trás. Eu vou encher isso aqui de água agora. Pronto. Enchi de água. Agora é bem simples. É só você encaixar aqui. E pronto. Tá encaixada a água. Agora eu vou mostrar pra vocês na minha mão como funciona. Essa peça aqui, ela vem aqui bem simples, tá? Aqui você pode pôr sua xícara, tá? Deu bem no nível. Não cabe uma xícara muito grandona, né? Mas essa aqui, ó. Tem quatro dedos. Aí vamos ligar aqui a tomada. Lembrando que é 20A daquela tomada grossa, né? Aí o que vai acontecer? Você vai... Aperta uma vez. Ele vai ligar e vai esquentar a resistência. Vai ficar piscando. Sinal que tá esquentando a resistência. Tá? Tá certo? Beleza. O primeiro uso, você vai ter que fazer isso pra dar uma limpada, né? Do que tem ali dentro. Sempre bom. Aí quando parar isso aqui, é sinal que esquentou já. O que que significa isso aqui? Isso aqui é um café curto, pequeno. Isso aqui é um café longo. Pelo que eu notei, isso aqui... Esse aqui é três vezes o valor desse de líquido. Basicamente é isso, tá? Então eu vou apertar aqui um desse. Ó o barulhinho que faz. Reparem que eu não coloquei a cápsula, porque vai ser água pura só pra limpar. Pô, e a água sai bem quente, viu? Eu já... Eu tenho cafeteiras... É... Daquelas de grão. Não sai tão quente como sai nessa aqui. Sai bem quente. Beleza. No manual diz pra passar pelo menos três vezes. Nesse modo longo. Então vamos fazer isso. Passar pelo menos três vezes de água quente nesse modo longo pra dar uma limpada inicial, que é o primeiro uso, né? Beleza. Agora vamos colocar a cápsula pra você ver como que faz o café. Vou colocar no de 80% aqui, que é o mais forte, tá? O macete, se você já utilizou com a aguinha, tenta tirar aqui o copo, porque sempre vai cair um pouquinho, quer ver? Ó, viu? Cai um pouco. Então aí você tem que jogar depois fora. Então já tira a xícara, abre, né? E coloca depois. Porque senão sai aquela gotinha de água. Que eu já tenho uma, né? Aí basicamente eu coloco aqui, ó. Aí vai pressionar um pouco. E eu gosto desse forte. Um desse e mais um desse. Um desse ele fica forte, né? Aí o desse aqui eu coloco mais um pouco pra dar uma quebrada no forte dele. Aí fica perfeito pra mim. Então eu coloco um desse, tá? E esse aqui de 80%, né, ó. Lá. E coloco mais um desse. Mas aí vai a gosto. Você pode ir provando. Se você gostar mais forte, mais fraco. Desse jeito que eu fiz aí, ele vai ficar num ponto médio. Não vai ficar nem muito forte, nem muito fraco. Aí depois é só você adoçar a gosto. Tá bom? Beleza. Feito isso, o que que vai acontecer? Você pode tirar, adoçar. E sai bem quente. Tá? Aqui, se você abrir, ele vai derrubar a cápsula num suporte aqui que vai caber umas 5. Quando você encher muito, você vai ver que ela não vai descer mais. Então o que que você faz? Você só puxa isso aqui pra trás, ó. É bem simples, ó. Aí aqui fica a cápsula. Ela é reciclável, né, de alumínio. E aqui embaixo ficou líquido. É bem prático. Fácil limpeza. Aí você coloca ali de novo. Coloca sua nova cápsula. E pra quem tá em curiosidade, ó como que fica. Dá uma furada, né, quando você pressiona aqui, ó. Aí a água passa por aqui e sai ali filtradinho. Uma coisa, viu? Enquanto a cápsula tá aqui com esse pistão fechado, enquanto você apertar aqui, ele vai sair aqui infinito, tá? Ele não gasta a cápsula e desce automático. Enquanto você não subir esse pistão aqui, ele vai continuar passando água por aqui até ficar super ralo. Então se você quiser tomar um novo café ou limpar o filtro, você tem que levantar isso aqui pra cápsula descer, pra que passe por a água, pra você dar uma limpada, se for o caso, ou pra trocar a cápsula. E por que eu comprei esse produto? Eu sempre fazia muito café e desperdiçava muito, né? E com esse eu tomo só o que for suficiente pra eu tomar mesmo. Então uma cápsula por dia, duas cápsulas por dia. Paguei R$350, hoje deve variar ali de R$350, R$400, R$500. Marca lá no Zoom uma promoção, no alerta de preço, que eles te chamam, tá? E é isso, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o produto, sobre a opinião de outro produto da Nespresso. Beleza? Abraço!